O primeiro workshop Gestão de Frotas com o tema Sustentabilidade e Gestão de Pneus foi organizado em Balsas pela transportadora Transloguinho. O evento trouxe uma oportunidade inigualável para aproximar os conhecimentos e troca de experiências sobre a administração eficaz de frota. A gente já vem num projeto sobre gestão profissional de pneus há alguns anos. A gente foi buscar conhecimento fora, porque hoje a gente tem uma frota de quase 100 caminhões e a gente viu a necessidade de buscar melhorias, desempenhos, baixar custos. E a gente foi buscar esses recursos fora. Eu senti essa necessidade de trazer esses conhecimentos para a nossa cidade. Hoje a balsa está crescendo, as transportadoras cada vez maiores. Então, avaliando essa necessidade, eu fui atrás de profissionais especializados no setor de gestão profissional de pneus e tivemos a ideia de realizar esse evento. E convidei as empresas de balsas, hoje as transportadoras, empresas de alinhamento, revendedoras de pneus, recapadoras, para que esse nicho da área de pneus se unisse para buscar soluções e melhorias para a área de gestão de pneus, que hoje é o segundo maior custo de qualquer transportadora. Hoje, o maior custo de uma frota é o combustível. E em segundo lugar está os pneus. O evento trouxe conhecimentos com quem realmente entende do assunto, com técnicas especiais para garantir uma vida mais longa dos pneus. E assim a empresa poder economizar com as trocas dos pneus em um período mais longo. A gente está muito feliz de estar aqui participando e contribuindo com o evento e com a sociedade de balsas. A missão da Universidade do Pneu é transformar as pessoas através do conhecimento. E dentro disso, nós temos uma metodologia que chama gestão profissional de pneus. E o que a gente faz com essa metodologia? A gente capacita as pessoas, capacita as transportadoras, os usuários de pneus a extrair o melhor resultado do pneu. Com isso, a gente consegue gerar uma economia financeira, uma redução do impacto ambiental, porque a partir do momento que o pneu dura mais, a gente produz menos lixo. Então a gente faz a logística reversa, cuidando do pneu e também cuidando do meio ambiente. A soma disso aqui tudo interessa ao transportador. Não importa o segmento, se ele é uma empresa de ônibus, se ele é uma transportadora, uma usina de cano, uma mineradora. Todo o conceito ou toda a missão do projeto, a gente consegue reduzir o custo operacional. Por quê? Porque o pneu tem um melhor desempenho, ele tem um melhor aproveitamento e com isso as empresas passam a economizar com a utilização correta do pneu. São vários fatores determinantes para que os pneus possam ter uma vida útil mais longa. Como explica o palestrante Heine, da Universidade dos Pneus. Mas a marca, ela não é determinante. Ela influencia, mas não é determinante. Por que ela não é determinante? Porque se você não cuida, nenhum pneu dá certo. E se você cuida, todos os pneus terão a possibilidade de entregar um bom resultado. Piranda Neto, da empresa JR4000, participou do workshop. Ele sabe o quanto o evento é importante e trouxe conhecimentos que serão aplicados na empresa dele. Esse evento é de uma grande importância, não só para a nossa região, é uma importância universal. Porque é um evento que fala em redução de custos, que ensina como manusear um pneu. Hoje, quem trabalha com o segmento de transporte, os grandes vilões do segmento de transporte, as maiores despesas de uma empresa, não resta dúvida, que é o pneu e o combustível. Na verdade, o combustível, porque o pneu é um derivado do combustível. Então, os aumentos constantes que tem de combustível, já aumenta o pneu, já aumenta tudo. Porque no veículo, tudo é derivado do combustível. É a tinta, o pneu, o vidro, o plástico, a borracha, e assim por diante. Então, é um evento de muita importância, que além dessas estratégias todas que tem aqui para a gente ver, para reduzir custos, é tratado também hoje aqui sobre o meio ambiente, sobre a reciclagem, sobre tudo isso. Então, é um evento de muita importância para balsas, para a região, que a gente espera ter um resultado gratificante aqui, que as pessoas daqui saiam conscientes mais ainda, sobre a sustentabilidade, sobre o meio ambiente, sobre a economia no segmento do transporte, no que se refere a pneus. Durante o workshop, também foi citado a destinação correta do pneu, quando ele for inutilizável. Em Balsas, agora temos um centro de recebimento desses pneus velhos, que é a CDPI, onde tem o papel de dar o destino correto para os pneus que são retirados da rua e dos galpões de transportadoras, oficinas e borracharias. Esse trabalho, ele começa aqui, partindo de uma responsabilidade ambiental, onde a gente retira um pneu que está escanteado, que é um foco de doença, e traz para a gente e vira fonte de energia. Então, esse pneu, ele sai, a gente completa o ciclo da logística reversa. O transportador, como exemplo aqui, num evento desse, a gente pega um pneu de um transportador e ao invés dele ir para um lixão, onde vai dar foco de dengue e de outras doenças, onde ele vai ter uma poluição visual, onde ele deixa de pôr um aterro, onde ele deixa de ser queimado, ele vai para a nossa empresa e passa por um processo e vira um subproduto. E a partir disso, a gente consegue fazer um processo e fecha o ciclo de vida do produto. Fecha o ciclo de vida do pneu. Isso é sustentabilidade. Isso é o que o nosso grupo vem fazer aqui, esse trabalho na cidade de Balsas. Representantes de empresas como transportadoras, borracharias e outros segmentos participaram do workshop. E aí Obrigado.